Oi, oi pessoal! Oi gente, tudo bom? Vamos dar um rolê de moto, galera? Meu Deus, o que que é? Vamos embora, olha só! O que é isso? Vamos desintoxicar as coisas. É na sua mão, isso? É, vamos queimar mosquito. Creio, mas eu tô parecendo um dragão, parece que eu tô cuspindo fogo. Ah, deixa eu ver, eu não tinha visto de frente. Olha que legal! Olha que maneiro, gente! Ô pessoal, eu vim aqui pra fazer uma atualização, não pra virar um dragão do nada. Gente, ali ele tá com bafo, olha só. Ah, que horror! Não, nada a ver, o bafo com fogo, eu virei um dragão, gente. Tem o bafo de neve? Tem o bafo de neve. Ô galera, coloca aí o bafo de neve. Gente, eu vim aqui hoje pra mostrar pra vocês a atualização de casa nova da semana. E essa é bem diferente, nós temos uma casa diferente. Oxe, bolinha? Ah, bolinhas, ó. Isso tá atravessando. Nós não temos uma casa. Faz sentido pra você isso? Não. Nós não temos uma casa, isso aí, gente. Vamos morar aonde? Nós temos o quê? Nós temos o quê? Nós temos um apartamento. Novo! Sério? Sim, nós temos agora um apartamento que você consegue colocar em um lote. Tipo, ele é seu. Nossa! Olha isso, gente! Ele é todo seu. Não é um apartamento público que fica na cidade pra todo mundo, sabe? É realmente você põe ele num lote, bonitinho. Ó, vou mostrar ele de longe. Vou subir aqui em cima do escorrega pra vocês verem. Eu gosto desse lote agora porque dá pra ver bem, ó. Um, dois, três, quatro andares e o térreo. Minha enorme! Mas parece que eu tô vendo escada. Será que não tem elevador? Ah, não, gente. Não, tem que ter elevador. Subi tudo isso de escada. Você já faz exercício. Que horrível! Bora entrar na nossa caseta. Vamos ver aqui primeiro, ó. Deixa eu ver uma coisa, gente. A lateral dela, ó. É, não é tão comprido, né? Ele é um quadrado gigante lá pra cima. E não tem nada aqui fora também. É só um bloco de apartamento. Tem uma porta aqui. Meu Deus! O banheiro tão exposto desse jeito, gente! Oxi, gente! Deve ter cortina, deve ter cortina. Esse aqui é aquele famoso banheiro zero privacidade, que é bem comum nas casas aqui, tá, gente? Vamos questionar, né? Deve ter um motivo. Beleza! Entrando, então, no apartamento... Gente, eu não tô entendendo bem como que é a divisão, tá? A gente entrou aqui numa sala. Eu não sei se isso é um apartamento pra morar várias pessoas ou ele é uma casa em formato de prédio, assim. Não sei. Parece, ó, tipo, essa parte aqui de baixo tem cozinha, tem... Tem tudo. Que estranho! Parece que é normal mesmo. Não dá pra saber ainda se é um apartamento dividido com várias casas. Lá de fora parece, né? Parece que ele é todo dividido. E tem os blocos, ó. Um F. Que que é isso aqui? Um armário? Ai, que bonitinho, um armário. É, só um negócio pra ficar aqui. Ó, beleza. Aqui tá falando um F. Vamos subir pra ver o que que é. Parece mesmo que não tem elevador. É, não tem. É tudo na escada. Ó, gente. Tem... Beleza, aqui nós temos academia. É, faz sentido pra um condomínio assim, né? Ah, será que isso é aqueles prédios de gente muito rica que tem academia e tudo? Ai, não sei, gente. Será que é uma casa, só uma casa pra morar várias pessoas? É o que a gente quer descobrir, né? Nossa, olha só. Tem uma varandinha aqui, só. Tem uma varandinha. Ah, dá pra fazer um churrasco. Ah, bem... Não consegui passar. Abre a porta. Ai, meu Deus. Bugou a porta, gente. Aqui é o primeiro andar. É, o primeiro andar, ó. Então tem academia. E aqui tem... Nossa, você foi pela sacada, menino. Desculpe. Nossa, peraí, deixa eu ir pro lugar certo. O que que tem aqui? Banheiro? Ah, deve ser o banheiro. Ah, é aquele banheiro, né? Banheiro igual lá de baixo. Ah, ó, acho que todos os banheiros são iguais, gente. Então ele deu Ctrl-C, Ctrl-V e só botou aqui. Ué? Estranho, né? Porque é o primeiro quarto. Não temos um apartamento separado, gente. A sala e cozinha lá embaixo aqui é o primeiro quarto. Nossa, que casa extravagante. Que casa diferente. Eu não tô entendendo o formato dela ainda. Também. E temos a sacada também. Que é a que a gente viu ali de lado, né? Ó, com janelões. Beleza, vamos entender então o que que tem no bloco 2F agora. Bloco não, no andar. Pelo outro lado, você entrou no banheiro. Saí pelo lado errado. Vamos lá. Adora abrir as portas do guarda-roupa e deixar, né, gente? Vamos para o 2F? Não, a gente vai pro 3F agora. É, a gente vai pro 3F. 3F. Ai, que disto, olha daqui. Ah, 3F nós temos duas portas, gente. A primeira tem um quarto. É, gente, é realmente uma casa só. Que loucura. É mesmo, olha. Só que, tipo, ela é muito grande. Muito grande. Ela é enorme. Vai. Só que, ao mesmo tempo, ela tá bem simples. Porque, tipo, são só os quartos divididinhos e tal. É, porque o resto tá lá embaixo, né? O quarto, né, gente? E a próxima porta é o quê? Abre o quartinho. Outro quarto. Gigante esses quartos, hein? Olha, isso aqui parece aquelas mansões pra família, gente. Que você, tipo, vem seu primo e sua avó. É, isso aí. Vem todo mundo morar junto, sabe? Pra não dar briga, né? Aí fica cada um no seu quarto, bem longe do outro. É, só que a gente só vê essas coisas em filme. Ó, dá até pra andar de moto dentro do quarto, de tão grande que é. A porta no ar. Ah, tá. Gigante esse quarto. Que isso aí. Aqui é o banheirinho que todos têm. Aham, o banheiro é igual pra todos. É bem democrático. É. Banheiro igual. Afinal, é uma casa só, né? Aham. Temos mais um lance de escadas. Vamos agora para o 4F. Eu acredito que lá em cima também tem ali pontos, gente. Mas... É. Vamos ver aqui, então, no 4... Ó, no 4F tem uma área em comum. Tem uma sala. Uhum. Eita, o tamanho dessa TV. Sabe o que eu tô achando? O quê? Que é aquelas casas, aqueles prédios que a galera aluga os quartos, sabe? Ah, tipo república? Tipo uma república. Que você tem... Aí você tem o seu quarto e você aluga os outros. É. Pra galera, né? Só que aqui é bem generoso, porque é grande o negócio. E esse quarto aqui tem quarto pra beber, ó. Ah, que legal, gente. Mas a falta de um elevador é um crime aqui. Verdade. É tudo escada. Uhum. Deixa eu ver aqui por fora a altura. Olha a altura. E tem mais um, viu, gente? Olha, dá pra ver tudo daqui de cima, que legal. Ô, você vem contando. Peraí, eu perdi a conta. A gente tá no quarto. Um, dois, três, quatro... Não, os quartos. Ah. Até agora uns cinco quartos, né? São um quarto de cada lado. Então são dois quartos, seis quartos até agora. Mas esse andar aqui tem dois quartos. É mesmo. Então são sete quartos. A gente, perdi a conta. Quem tava contando aí, comenta. Por favor. Depois, né? Quando terminar, quantos quartos tem no total? Aham. Vem aí pra mim. Eu tô com preguiça de contar. Se vocês acertarem nos comentários, vocês vão ganhar... Nada, né? O vídeo. O vídeo é um presente. Vão ganhar um sol sorrindo pra vocês. Meu Deus. Vamos subir para o 5F. E último, né? Cadê você? Cadê o LP, gente? Ah, não. Isso não é lugar de te perder, não, hein? Essa casa é gigante. Procure. Ah, não acredito, gente. Ah, eu vou descer. Eu vou perder muito tempo. Você tá em qual andar? Não, pera aí. Eu não desci, não. Não desci. Ele não desceu. Não desci. Ele tá aqui ainda. Gente, eu não acredito. Cadê ele? Se achar, ganhou uma caixa de bolo. Ah, pra pôr quadros. Eu tenho poucos quadros porque eu não colecionei muitos, não. Beleza. Quarto. Último quarto. Quem tá contando aí, fica atento. E eu acho que ele tá nesse armário. Achei! Tava muito na cara. Aham. Banheiro também, igual. Ai, meu Deus. E o outro cômodo lá é o quê? Vamos ver. Esse aqui. Abre e abre outro quarto. Muitos quartos. Muitos quartos. Realmente parece algo pra alugar, assim, pra galera. Uma república. Eu acho. Olha, até agora a gente não viu nada de segredo, gente. Nada de segredo, mas... A casa é extremamente simples. Ó, tem um quadro em branco. Tem mais, ó. Tem outro. O que que tem aqui em cima? Eu não sei, gente. Achei que tinha acabado. Eu torço pra que seja... Olha! Olha! Esse negocinho é do Mario. É do Mario? Aham. Gente, que fofo. Bom, esse aqui é o último... Não mexe ainda. Esse aqui é o último andar. Parece uma área de lazer, né? Aham. Nossa, vocês poderiam ter feito um salão de jogos. É, tipo ter videogames, coisas aqui com a TV legal. Exatamente. Ó, que bonito. Terraço. Muito bonito. Nossa, gente. Dá pra ver a cidade inteira. A porta não abre. Gente, que lindo. Olha isso. Dá pra ver. Ah, é uma pena que algumas texturas não carregam muito. Então, não dá pra ver muita coisa. Mas as coisas que estão perto, dá pra ver tudo. Dá pra ver o parque inteirinho aqui de cima, gente. Ó, que bonitinho. Aham. Bora ver, então. O que é aquele segredo lá? O que será? Vambora. Não tenho a menor ideia. Isso tem um botão lá. Será que a gente aperta e já abre? Ah, esse fotô é muito fácil. Vocês vão dificultar um pouquinho mais. Ah, tem um tijolinho. Não vi. Não, eu... Peraí, peraí. Eu acho que eu apertei sem querer e o tijolo apareceu. Vitorito. O que você foi apertar, menino? É, ó... É mesmo, ó. A gente tem que bater a cabeça lá? Mas se a gente bater a cabeça e errar o pulo, a gente cai. Ah! Ah! Ah, olha isso. Ah, eu quero brincar. Tem uma... Como que chama? Um trampolim. Olha só isso. Tá, gente. E aí? Não tô conseguindo bater a cabeça lá. Peraí, ó. Ó, apareceu o presente. Eu quebrei a perna. Eu também. Tá aqui, ó. Olha isso. Eu fiquei quebrada. Apareci. Ai, gente, que legal. Esse aqui foi divertido. Eu não tinha visto aquela cama elástica lá embaixo. Ah, não. Ah, não. Tito. Ah, não, gente. Eu tenho coleção disso aqui. Não dá. Ah, eu tirei o supermercado. Olha, que da hora. Né? Eu preferia, hein? A carta é perfeita, gente, mas eu ganhei uma perna quebrada e a milésima arena de... Arena não? Como que chama? Ah. Quadra de golfe. Aham. Lada de tênis. Mas eu gostei de ter um trampolim gigante aqui, ó. Eu adorei. Ai, mano, era mais rápida de subir. O problema é se você levar sua avó pra cá e... Eu não tinha visto isso aqui, gente. Se eu soubesse... Ah, não. Mas apareceu quando você apertou o botão. Aperta de novo. Peraí. Peraí. Peraí, vai sumir. Eu acho que sim. Ah, eu não consigo sair. Aí, sai pro lado. Pronto. Aperta. É, desaparece. Aperta agora. Uh! É legal! Gostei. Gente, o que vocês acharam desse apartamento? Vamos lá pra baixo ainda pra finalizar o vídeo. Vambora. Quero que vocês comentem aí. Ai, meu Deus. Agora eu não vou conseguir sair nunca daqui. Ai! Beleza, né? Eu desisto de descer por aqui. Vamos descer pelas escadas. E vocês vão comentando aí. Eu quero ver quem acertou a quantidade de quartos. Eu vou saber quem acertou? Não, porque eu não contei. É? Mas se der coragem, né? Eu vou assistir o vídeo e vou contar pra ver quem que acertou aí nos comentários. Deixa muito like nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Espero muito que tenham gostado. E tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma